Eu voltei, agora pra ficar Fala, e seus fios de luto, como vocês estão? E é isso aí, estamos de volta É isso aí galera, depois de quase um ano parado, estamos aqui Vamos tentar trazer o melhor Option File BR do PES 2018 do Playstation 3 Você que ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve aí no canal Deixa aquele like Galera, vai voltar, eu vou tentar voltar tudo do zero Pra mim é como se fosse criar o Option File do zero, porque tá muito tempo parado O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo as transferências dos jogadores que existem no PES Que eu já criei Então, os novos jogadores eu ainda vou criar Vou fazer transferência de algumas competições Eu já fiz transferências de clubes, né? Que subiram pra segunda divisão Que subiram? Que subiram para a primeira divisão Outros caíram Então galera, eu conto muito com a ajuda de vocês Pra que vocês deixem aí nos comentários O que que tá faltando Um jogador aí que esteja em destaque Porque sinceramente galera, eu não tô acompanhando futebol Trabalhando direto Eu tentei fazer umas lives aí até do Arzone Mas galera, chego muito cansado, não tem tempo Então eu conto com a ajuda de vocês aí Tá sempre acompanhando aí E deixando aí nos comentários o que que tá faltando Uma sugestão de vídeo Pra que eu possa vir aqui e gravar pra vocês Tirar um tempinho e gravar pra vocês Então foi como eu falei pra vocês Eu tô pegando do começo galera Das equipes principais, principalmente Eu tô na liga inglesa Então eu vou descendo time por time Ver no Transfer Market como que tá de elenco Faço transferência que tiver Que o jogador estiver no PES O que não tiver eu vou criar Então galera, vocês vão ter que ter muita paciência aí Qualquer coisa eu vou fazendo live aí do PES Do Rumo Estrelato E vocês vão entrando lá na live Deixando um comentário do que tá rolando aí no futebol, beleza? As quatro equipes que subiram Eu já coloquei Foi Vasco Grêmio Cruzeiro E Bahia Isso, essas quatro equipes já coloquei na primeira divisão Eu vou começar a atualizar esse time Que como tava nos outros da América Então ficou muito tempo parado aí Sinceramente eu não mexo galera É muito difícil eu mexer nos times que estão lá Os BR que estão lá nos da América Porque eu foco mais na série A Na série A, campeonato inglês Espanhol, italiano O francês E na Bundesliga Que é da Alemanha Mas é isso aí galera Paciência Eu vou continuar deixando o Pix aqui Da galera que quiser ajudar Não é obrigado Não tem valor fixo Não tem valor fixo É só entrar lá Se quiser fazer um fixo Você faz pra ajudar Se não puder também Entra aí Deixa o like Compartilha o vídeo Se você ainda não se inscreveu Se inscreve Que agora Os Option File Vai voltar a todo vapor E daquele jeito galera Link direto Sem encurtador Só entrar E baixar Vai direto para o Mediafire Ou no Mega Não sei qual que eu vou colocar E se você é Lego Que não sabe como faz a instalação Aqui no canal Tem todos os tutoriais De instalação Qual que é dúvida Galera Me segue lá no Instagram Eu vou Eu vou desativar Na verdade eu desativei o Facebook Então tem a página lá do canal Mas eu vou excluir galera Porque é muita rede social Pra 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 administrar Então Fica cada vez Com um tempo menor Então eu vou ficar Só com o Instagram E tá lá também Tem o TikTok Mas o TikTok é só É só zoeira Só Então qualquer coisa Me segue lá no Instagram E deixa lá A sua pergunta A sua dúvida Beleza? Bom galera Eu acho que é isso Por enquanto é só Paciência Foi como eu falei Eu vou lançar O Option File Com as transferências Dos jogadores Que existem Eu vou Vou ter que entrar Pra mudar a idade Overall Talvez A posição E os novos jogadores E parte de uniforme Vai vir Nas próximas atualizações Porque foi como eu falei Pra vocês Vai É como se eu estivesse começando Do zero Porque faz muito tempo Que está parado Mas Paciência Que Vocês vão jogar O seu PES Mais atualizado Possível Beleza? Um forte abraço Tamo junto sempre Fui Valeu Tchau 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 Tchau